Hoje eu vou falar da influência do cristão no trabalho. Amém. O bom cristão, ele anda e vive segundo os ensinamentos contidos na doutrina cristã e seu testemunho, ou seja, a maneira como ele é visto, acompanha sempre em todo lugar. Além disso, ele deve ser um porta-voz do evangelho. O verdadeiro cristão, ele deve ser crente em todo tempo e lugar. Sirva a Deus, não somente na adoração nos momentos do culto, mas também na carreira profissional dele e em todos os âmbitos da vida dele. Por isso, ele deve encarar o ambiente de trabalho como uma oportunidade de desenvolvimento da sua fé cristã, como representante de Jesus e do reino de Deus. Amém. Não precisamos ter um alto cargo para que a gente possa ser um influenciador, onde a gente trabalha. A influência pode ser direta ou não. Devemos a Bíblia estudar, avaliar e descobrir a melhor forma de agir e influenciar nossos colegas. Podemos citar com conveniência os versículos da Bíblia para que sintam firmeza e respeito quando falamos, pois podem concordar com o que estamos falando e não aceitar, ou o contrário, mas terão respeito por nós. Como o Rino explicou isso no nosso estudo passado, desse respeito? O caso contrário, poderemos parecer manipuladores de uma opinião ou de um falar. Podemos influenciar nos colegas de trabalho? Aqui nós vamos falar os colegas de trabalho, mais como se a gente, mais no Brasil, que tinha... O BTC é meu colega de trabalho. Como se fosse empresa, né? Porque lá a gente trabalhava nas empresas, fica mais fácil. Mas aqui a gente vai usar no modo geral, em todo lugar que estivermos. Então, nós podemos influenciar os nossos colegas tanto no agir e no falar. Eu usei como base desse agir e falar no texto aqui do nosso estudo, Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Onde Jesus usa sal e luz, duas figuras comuns e indispensáveis em qualquer lar, seja de pobre ou de rico. Todos temos sal e luz. O objetivo desse estudo é enfatizar a necessidade do cristão em exercer influência para o bem no mundo ao seu redor. No versículo 13, ele diz o seguinte. Vós sois o sal da terra. E se o sal, por em si, ou seja, perde o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, sem valor. O que isso quer dizer? Para compreender isso, precisamos entender a função do sal. O sal tem três funções básicas. Ele serve como tempero, é preservador e puro. E o que isso vem para a gente? Como tempero, quer dizer o seguinte. Que o crente, ele deve dar um novo sabor ao ambiente que ele vive. Em tudo por onde ele passar, deve ter essa modificação. As pessoas têm que perceber que ele está ali, que ele é um diferencial. Ele é um cristão. O preservador é como o sal que preserva os alimentos. O crente deve se preservar e evitar se corromper. A presença do crente deve evitar o progresso do mal. E puro, o crente deve ser um exemplo de pureza. O sal também, ele deve ser eficaz. E para isso, ele não pode perder a qualidade da sua salinidade. E o que é isso? Essa alinidade do crente, ele vem do seu caráter, descrito nas oito bem-aventuranças. Se não servem ao senhor pelas suas boas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitados. O problema, muitas vezes, é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo e, por isso, perde a sua capacidade de influenciar. Essas são as propriedades que nós, como o sal da terra, né? Agora, vamos ver nos versículos depois, do 14, 15 e 16, como somos a luz do mundo. No 14, ele diz... Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende, no 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ou seja, não se acende uma lâmpada para ser colocada dentro de uma caixa, mas no candeeiro, para dar luz a todos quantos estão na sala. A luz de Jesus brilha em nós. Aparece em cada rosto. O pastor já falou isso no estudo, né? Que tudo fica iluminado, que a gente brilha nas palavras, nas ações e ilumina o mundo ao nosso redor. Em João 8, 12, ele fala assim, Deus, novamente. Deus diz o rei. De novo, lhes falava Jesus, dizendo... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a luz deve ser vista em nossas ações, na maneira que tratamos o balconista, na maneira que tratamos a faxineira, o porteiro, no banco, em todos os lugares. Esse é o nosso diferencial de cristão, principalmente. O verdadeiro cristão é crente em todo tempo e lugar, servindo a Deus, não somente nos cultos ou estudos bíblicos ou na frente dos irmãos. A luz é uma figura muito importante nas escrituras. A que eu gosto mais, gostaria de citar, é Isaías. No finalzinho do Isaías 42, 6, ele fala assim, Serás igualmente uma luz para guiar as nações até mim. Ele dizendo que a missão de Israel era ser luz para os gentios. E assim devemos ser nós. A luz, ela dissipa as trevas. Paulo, ao escrever aos filipenses, enfatiza sua função. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros do mundo. Em Filipenses 2, 15. O mundo não pode permanecer em trevas. Então, devemos ser a luz para dissipar essas trevas. Ela também funciona avisando de perigo. Ela revela os perigos nos que cercam neste mundo. E nós podemos, com isso, ajudar os nossos irmãos. A luz também funciona como guia. Em Salmos 119, 105, diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, pelo testemunho brilhante, dirigimos muitos no caminho certo. Aleluia. A luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Deus é o mundo, onde as trevas dominam. Jesus não disse, Vós sois a luz da igreja. Vós sois a luz do escudo bíblico no pastor. Mas vós sois a luz do mundo. Em Efésios 5, 8, Diz que aqueles que são luz no Senhor Devem andar como filhos da luz. O resultado da luz todo, né? Da gente ser luz, da gente poder estar entendido. Tem que provar com o resultado, que nós vamos estar no versículo 16. Que diz assim, Assim brilhem também a vossa luz diante de todos, para que vejam as vossas... Boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O mais importante de tudo isso, né? Que não adianta você fazer tudo de dedinho e não deixar as suas obras feitas. Então, temos que fazer que outros podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo o que o crente faz e diz. Demonstrando que sua fé cristã, em outras palavras, refere-se ao seu testemunho diário. Mas cuidado, pois o nosso testemunho, a nossa conduta de crente, é um fator de muita importância em todas as áreas da nossa vida. Uma vez que pode ou edificar ao companheiro de trabalho, né? Da vida. Ou até mesmo bloquear o desejo dele conhecer e aceitar o Senhor Jesus. Portanto, é necessário que nós vigiemos nossas atitudes para que nossos colegas possam ansiarem e entrar para o reino de Deus. Não convém, mas tem crente que durante o expediente fica evangelizando os colegas e muitos até se aborrecem. Está certo que evangelizar é bom, mas durante o trabalho a evangelização pode ser feita com testemunho. gestos e atitudes dignas de um autêntico cristão. Isso pode dizer mais do que mil palavras. Não convém que trabalhadores, né? Principalmente os crentes, envenenem no trabalho, o ambiente de trabalho, dividindo esse ambiente, e nem que fique se lamentando pelos cantos, como aquele chorão. Outros podem glorificar ao Pai nos céus com as nossas boas obras. E eu vou passar agora um exemplo dessas... De como a gente influencia... Que a minha irmã me passou um exemplo para ela, tá? Para vocês ouvirem. É rapidinho. Que a irmã do Brasil... Que a irmã do Brasil que passou... Que a irmã do Brasil que passou... É, eles vão ouvir direitinho. Vê se dá para ouvir, tá? Vou pôr. Jesus, a sua vida se transforma, né? Tem que haver uma mudança. Então, quando eu entrei no Stop Mocha, eu não era cristã. Depois, eu passei a ser. E você sabe que quando a gente trabalha em escritório, essas coisas, tem sempre aquelas piadinhas, tem sempre mexer, né? Com a mulherada, e não sei o quê. E esse tipo de coisa. E eu lá no Stop Mocha, eu me colocava muito assim, como cristã mesmo. Então, eu não admitia que se falasse palavrão perto de mim, eu saía. Quando eu chegava na cozinha, que o assunto era alguma coisa assim mais picante, eu saía. Até que chegou o ponto de que eu quase já não saía mais da minha produtora. Porque a luz não convive com as trevas. Isso é uma verdade. Porém, ali, eles eram meus amigos. Todos eles eram meus amigos. Individualmente, eu continuava conversando com cada um, e era a produtora de cada um, sabe? Todos eles conversavam muito comigo, etc. Chegou um ponto em que eles passaram a me respeitar de tal forma que quando eu chegava na cozinha e o assunto era mais picante, eles paravam. No começo, era com brincadeira. E olha aí, a pastora chegou, e depois já não falavam mais nada. Eles só olhavam um para o outro e já assim. E eles sempre tomavam o cuidado de segurar o palavreado quando eu estava junto, sabe? Nas festas, nos almoços, ali no café mesmo. Então, eles sempre tinham o cuidado de quando eu estava perto, eles manterem assim, sabe? O nível das coisas. Então, eu acho que esse é o ser cristão no lugar onde você trabalha, sabe? Você não ter medo, né? Não ter vergonha de se colocar, porque você não pode se envergonhar do nome de Jesus. Parou, Lili? Sim. Que era uma coisa que eu não aceitava no começo, que eu não era exemplo para ninguém, mas isso não é verdade. Nós temos que dar o exemplo, sim. E... E temos que dar testemunho. Tá bom? Então, essa sim. Isso aconteceu em vários lugares comigo, aconteceu na prefeitura, aconteceu nas escolas, né? Então, como o pessoal já sabia que eu era cristã, então, sempre tiveram assim muito cuidado ao tratar comigo. Aí, Cíntia! A gente está usando, Fia! Isso é muito bom, isso é muito legal, né? O respeito que as pessoas acabam tendo que ter por você. E o mais legal ainda que eu esqueci de contar é que quando eu... As pessoas estavam com alguma dificuldade, algum problema, elas iam na minha produtora ou iam na minha sala de aula e pediam que eu ia orar. Então, várias vezes, assim, de manhã, Jesus me pedia, assim, né? Jejua hoje. Ai, Jesus, não é para jejuar hoje? Jejua hoje. Aí, quando eu chegava lá no Stop Motion, mas era batata, dali a pouquinho chegava alguém com um problema imenso para eu orar. Então, Jesus conhece, né? E Ele te usa. Isso é que é mais legal, né? Ele acaba te usando porque as pessoas veem você num lugar seguro. Então, é isso. Isso é você ser cristão aonde você está, onde você trabalha, onde você mora, com as pessoas que você convive. Tá bom? Beijo. Então, esse foi um exemplo muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E eu finalizo dizendo que nunca esqueçamos o Senhor Deus que está nos observando. Não para pegar no nosso pé, como dizem por aí, mas para orientar-nos e conduzir-nos da melhor maneira para que vivamos bem, tenhamos sucesso e estejamos sempre em harmonia com as demais pessoas. pois é isso que Deus quer de nós. Amém? E não se esqueça, o crente é sal e não açúcar. Amém? Amém. 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 Tchau, tchau.